...abilidade, competência e garantia do seu serviço. Então se o seu celular precisa de conserto, leve ao lugar certo. HR Celulares, na rua... ...idade para você, agora todos os celulares, produtos e docentos... ...e a sua própria... ...e a sua própria... ...e a garrafa... ...olha nós aqui mais uma vez pessoal, bom dia! Resistir aqui, vamos registrar aqui mais uma Feira Livre... ...feira de frutas e verduras aqui da nossa... ...cidade de São José do Egito, Pernambuco. Aqui nós estamos na Transbinhas... ...estamos na Transbinhas, bem próximo à Feira Livre da nossa cidade. ...a chegada da Feira Livre da nossa cidade de São José do Egito, Pernambuco. Uma linda igreja que temos aqui na chegada da Feira Livre da nossa cidade de São José do Egito. Pernambuco, vem para cá, vem com a gente galera, aqui já fica a chegada da Feira... ...da Feira Livre... ...feira de frutas e verduras... ...já convido você... ...para vir comigo... ...vamos registrar mais um conteúdo, registrar mais uma Feira Livre... ...e você que ainda não é inscrito, por gentileza, já se inscreve no canal... ...é, dá essa força para nós, dá essa moral aí, minha galera... ...dá essa força para nós, meus amigos, minhas amigas... ...e estamos juntos nessas batalhas... ...que agradecendo a todos que já são meus inscritos... ...e membros do canal Neguinho Rita Viana, do nosso canal... ...meu muito obrigado... ...e convidando a todos... ...convidando a todos aí... ...que ainda não é inscrito, para ser mais um inscrito... ...ou uma inscrita no nosso canal... ...no canal Neguinho Rita Viana, canal do Povão... ...puxa aí no Youtube, Neguinho Rita Viana... ...e arrocha no like, por gentileza... ...arrocha no like e deixa os seus comentários... ...para fortalecer mais e mais o nosso canal... ...e vamos chegando, pessoal... ...vamos chegando aqui para essa bela feira... ...essa feira maravilhosa aqui da nossa cidade... ...de São José do Egito... ...aquí nessa chegada da feira... ...já temos várias lojas... ...de material construção... ...de roupas... ...aquí também mais uma de material construção... ...de tudo tem... ...tem carrinho de mão... ...tem caixa d'água... ...tem mangueiras de todos os tipos... ...tem cabo para martelo... ...para poito, machado, picareito... ...e muitos amigos... ...e aí, Zé... ...tá bonzinho, minha joia... ...aqui já é um parceirão aí... ...fazendo as suas compras... ...e aqui já é uma loja... ...muito decente aí... ...é... ...minha galera, é desse jeito aí... ...aquí é na nossa cidade de São José do Egito... ...e aí, Lourão... ...filé, minha joia... ...rapaz aí... ...vem para cá, vamos com a gente... ...é, os mototáxis aí... ...transportando o pessoal... ...já fazendo aquela viagem com conforto e segurança aí... ...andando com seus passageiros... ...vem para cá para essa chegada desse dia aí... ...tá bom... ...para essa chegada disso... ...e aí, meu filho... ...é... ...é, desse jeito... ...isso aqui é o vendedor de rede... ...caba de passe da Paraíba... ...né, meu parceiro... ...é, já está chegando aí nessa bela feira aí... ...para vender suas redes, suas tarrafas... ...oi, tudo bem... ...é, desse jeito, minha galera... ...vai vendo aí, ó... ...é, comprar aquele bolinho gostoso também... ...bolo de leite, bolo... ...porco, bolo de todos os tipos aí... ...tem também o queijo... ...queijo de coalho, queijo de manteiga... ...isso aí é o Zé... ...rapaz dos grossos aí... ...tá bom, Zé... ...primeira... ...dando uma passeada na feira de São José, né, Zé... ...é, isso aí, meu parceiro... ...é, o Zé e sua mamãe aí... ...passeando nessa bela feira... ...da nossa cidade... ...já vai começar a fazer suas compras... ...fazer suas compras... ...e vem com a gente, meu povo... ...vem com a gente, pessoal... ...vem para essa bela feira... ...aquí nós vamos... ...nós vamos passando na rua... ...na rua... ...na rua Ana Maria... ...vamos passando na rua Ana Maria... ...rua do Queiroz Supermercado... ...que fica aqui nessa... ...chegada da... ...feira livre... ...feira de frutas e verduras... ...e convido a todos... ...que ainda não é inscrito... ...por gentileza... ...primeira da minha... ...por gentileza... ...já curta, comente... ...compartilhe... ...se inscreve no canal... ...e ative o sininho... ...deixe o seu like... ...seus comentários... ...para fortalecer mais e mais... ...o nosso canal... ...e vem com a gente... ...vamos... ...a feira... ...do troço... ...a feira livre... ...da nossa cidade... ...de... ...são... ...1998033064... ...instagram... ...arroba... ...center.foto... ...centerfoto... ...o ponto certo... ...para as suas fotografias... ...essa aqui... ...é a feira livre... ...de São José do Egito... ...feira essa que acontece... ...todos os sábados... ...todos os sábados... ...nós estamos com esse pessoal... ...maravilhoso aqui... ...nesta bela cidade... ...da nossa... ...São José do Egito... ...registrando... ...esses trabalhos... ...e se encontrando... ...com esse pessoal maravilhoso... ...se encontrando com todos... ...nós... ...amigos... ...todos os nossos... ...seguidores... ...nas telinhas... ...se encontrando com todos... ...nas telinhas aí... ...pra que... ...estejamos levando... ...muita alegria... ...muita paz... ...muita amor... ...pra todos... ...que é isso que nós merecemos... ...e já quero aproveitar aqui... ...deixar meu abraço... ...especial... ...pra todos os inscritos... ...do canal... ...Neguinho Rita Viana... ...e por gentileza... ...galera... ...você que ainda não é inscrito... ...já se inscreve no canal... ...dá essa força... ...dá essa moral pra nós... ...e ative o sininho... ...para receber todas as notificações... ...já muito... ...já muitas ferramentas... ...já muitas ferramentas... ...muitas ferramentas... ...muitas lojas... ...muitos supermercados... ...muito bons... ...que temos nessa bela cidade... ...aquí na chegadinha... ...da cidade de... ...na chegadinha da feira... ...feira de frutas e verduras... ...aquí da nossa São José do Egito... ...Pernambuco... ...é desse jeito... ...e já estou vendo aqui... ...minha galera... ...que temos mais um parceiro... ...registrando aqui... ...o nosso parceiro... ...nosso parceirão... ...Vicente de Paula... ...que tem o seu canal também... ...no YouTube... ...poxa aí a rocha... ...né Vicente... ...mais um parceiro... ...registrando a feira livre... ...da nossa São José do Egito... ...Pernambuco... ...esse aqui é o Vicente de Paula... ...da cidade daqui de... ...e está pertinho em Pernambuco... ...vizinho da nossa cidade aqui... ...parceirão aí... ...caba legal... ...caba retado... ...que sempre está... ...registrando essas feiras... ...para botar também nas telinhas... ...que está se encontrando... ...com toda essa turma boa... ...essa turma maravilhosa... ...que está com a gente aí... ...nas redes sociais... ...sempre nos ajudando... ...sempre nos dando essa força... ...e aí meu garotão... ...para que demos... ...continuidade ao nosso trabalho... ...continue nas lutas... ...do dia a dia... ...e a gente... ...com muito prazer... ...muita alegria... ...está sempre registrando... ...mais conteúdos... ...para mandar toda essa turma boa... ...que está na grande São Paulo... ...tanta gente que... ...aquí do nosso Nordeste... ...nossa cidade do interiorzão... ...de Pernambuco aqui... ...que está nas cidades grandes... ...nas capitais... ...eu falo... ...na grande São Paulo... ...mas também Rio de Janeiro... ...Brasília... ...Mato Grosso... ...Rondônia... ...Paraná... ...e toda turma... ...do nosso Brasil... ...e do mundo... ...é registrando mais um conteúdo... ...aquí na Feira Livre de São José do Egito... ...diretamente de São José do Egito... ...para o Brasil e o mundo... ...é, minha galera... ...é, desse jeito... ...vem pra cá... ...aquí também é... ...muitas... ...barracas... ...de caldo de cano... ...salgados... ...e muitas pessoas... ...maravilhosas aqui... ...com a gente... ...nesta bela Feira... ...da nossa cidade... ...e é com muito prazer... ...que pegue esses trabalhos... ...registrando esses conteúdos aqui... ...para botar nas telinhas... E tá se encontrando com toda essa turma boa, essa turma maravilhosa, que nos dá essa força pra gente. Ô Raimundo, tá bom Raimundo. Ah, aqui é a chegada dessa bela feira, minha galera. Turma boa. Uma grande feira livre que nós temos no sábado aqui. E aí, meu garotão, filé. Grande feira que nós temos aqui todos os sábados, só aqui na nossa São José do Egito. E aí, Bipoca. Primeiro, Bipoca. Esse é o vendedor de capuz. Minha galera, vem pra cá, vem com a gente, vamos ver aqui. Galera aqui já fazendo aquela boquinha, já fazendo aquele lanche. Tomando um caldinho de cana e pegando aquele salgado gostoso. Aquele salgado maravilhoso. É, minha turma. Vendedorzinho de picolé, já vendendo aquele gelado. Vendendo aquele gelado pra você se saborear e tirar um pouco desse calorzão. Água de coco aí, galera. Olha, na chegadinha daqui aqui, tem também essas barracas de coco. Coco verde. Muitas pessoas aqui comprando esse coco gostoso. São uma nessa vinha de coco gostosa aqui. Nessa bela feira que está do estado. E a moça já começando a comprar esse mercado deliciosos, né, gente? Tô negociando. Muito bem, hein, tá certo. Tudo em paz, tá tudo bom, né? Graças a Deus, tudo em paz. Graças a Deus. Fica na paz, que Deus abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Desse jeito, pessoal, é muitas pessoas boas aqui nessa bela cidade que nós encontramos aqui em São José do Egito, que é uma boa, que nos encontramos com essa turma boa. Todos os sábados, todos os sábados, estamos registrando mais conteúdos aqui. Quando não é aqui em São José do Egito, é cidade dos vizinhos. Afogados da Engazeira, Itapetim, Brejim, Santa Terezinha, Tuparitama, de Esterna, Paraíba, Pátio, Teixeira e vários outros, várias outras cidades. E agora vamos entrando aqui nas bancas de frutas e verduras dessa bela cidade. Eita, que coisa boa. Ô, Chigão, tá bonzinho? É muitos amigos, é muitos amigos que nós encontramos aqui nessas feiras, nesses sítios, por onde nós andamos, pegando os trabalhos, pegando mais conteúdos para botar nas telinhas aí. Nos encontramos com muitas pessoas boas, muitos amigos e muitas amigas aí. E é mesmo uma grande feira aqui que nós temos aqui na nossa São José do Egito. Se liga aí, minha galera, e você que tá aí viajando por esse mundo lá fora. E aí, Carrui, tá bonzinho? Vai vendo aí, gente, nós temos mesmo uma grande feira, uma boa feira aqui todos os sábados aqui na nossa São José do Egito, e a gente está registrando mais trabalhos, pegando mais conteúdos para botar nas telinhas. E você que tá assistindo esse vídeo, por gentileza, já se inscreve no canal. Bom dia, tudo bem? Já se inscreve no canal e ative o sininho para receber todos os conteúdos. Deixa seu like, seus comentários para fortalecer mais o nosso canal e para que o YouTube venha a divulgar para mais pessoas. E aí, a gente tá conhecendo vários novos amigos e amigas. E aí, eu fui, tá bonzinho? Primeiro, minha jovem. Esse aqui é o parceirão aí, ó. Parceirão aí que tem essa banca grande e muitas mercadolias. É... 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 Muito bem. Esse rapaz eu já conheço já. Tá sempre na lotérica lá na Rua da Baixa. Não é isso aí? É... Primeiro. É... Graças a Deus. E que Deus abençoe sempre. Eu vou todos vocês. Viu o seu trabalho. É... Valeu. Valeu, meu jovem. É... Eu vou sim. Vem já. Falou, minha jovem. Venho mesmo. Vem sim. É... É... Desse jeito. O pessoal é muitas pessoas boas. Muitas pessoas maravilhosas aqui. Nessa bela feira de São José do Egito, Pernambuco. Feira essa que acontece todos os sábados. Tem caixa aí. Nós temos essa bela feira. Grande feira aqui na nossa cidade. Nos sábados registrando aqui esses conteúdos. Essas feiras aqui da nossa cidade de São José do Egito. E também tem muitas pessoas aí que sempre falam no canal aí. Neguinho, vai registrando aí. Botando no canal. Porque nós estamos à distância. Nós estamos sempre vendo a nossa cidade e a nossa feira de São José do Egito. E é com muito prazer, muita alegria que faço isso. Porque é vocês que faz acontecer. Faz com que nós possamos darmos continuidade ao nosso trabalho. Por isso que eu peço. Já se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal Neguinho Vitaviano. Nosso canal. Curta, comente, compartilhe. Para que venha a crescer mais e mais o nosso canal. E a gente pudermos dar continuidade. Arreditando esses beiros. E esse povo é maravilhoso. Tchau, gata. Tchau.